Olá a todos, estou aqui com outro review, acabei de encerrar a segunda temporada, tá? Então todos os vídeos de continuação já estão disponíveis E hoje eu tô aqui com um review da historinha de Carlston Mate o Grande Isso aqui, gente, era um carrinho repetido assim, ó, desse mate Aí eu pintei com aquela tinta especial que eu falo pra vocês, olha Pintei até alguns É assim, ó, vocês devem ver essa historinha em Carlston, né? Os grandes causos do mate, que o mate tá sempre acompanhado do Relâmpago McQueen nessas aventuras malucas Aí, é... E vem o Relâmpago McQueen, a tia, a Mia Mas eu só vou fazer o review deles em ouro, porque o brinquedo deles eu acho que vou fazer de papelão também Aí, olha, tá aqui, reforcei com caneta esferográfica, olha, as listras Aqui, ó, em cima tá azul Os olhos também, eu pintei e fiz com caneta esferográfica E... É só isso aí Ó, galera, esse foi o vídeo Esse foi o review do Mate o Grande, tá? Olha, deixa um like aí, tá? E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E... Deixa um comentário aí de qual personagem de Carlos 3 você quer que eu faça review, tá? Tchau